O duelo válido pela 15ª rodada da Ouro do Paranaense foi disputado no ginásio Teodorico Guimarães na noite desta sexta-feira. O primeiro gol saiu aos 4 minutos com Paulo Filipe, que marcou para o time da casa. Depois, aos 11, Luciano ampliou. Final da primeira etapa, 2x0 o galo. Na segunda, Leonardo marcou esse gol contra os 2 minutos, que favoreceu o terceiro gol do dois vizinhos. Aos 8, Deilton marcou o quarto do time da casa. O Palmas reagiu e Eduardo descontou com esse gol. O time continuou a pressão e, faltando um minuto, Carlos marcou o segundo do time visitante. Final, galo 4, Palmas 2. Com resultado, o time duoviziense está entre os 4 primeiros colocados e o próximo adversário será definido no confronto entre Pato e Palmas. Já o Palmas soma 19 pontos e fechou a fase em 11º colocado. O jogo contra o Pato será em casa na próxima quarta-feira, no ginásio Monsenhor Engelberto.